Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, o presidente Jair Messias Bolsonaro ainda tentará dar um golpe de Estado no Brasil? Vou falar com você sobre esse assunto, mas antes é claro, ué, tenho que pedir a você que se inscreva no nosso canal, então, peça um amigo ou amiga, compartilhe esse vídeo e dê um joinha para nos fortalecer na plataforma do Youtube em busca dos 2 mil inscritos. Eu tenho alguns amigos aqui que trabalham muito nessa ajuda comigo e eu sempre tenho que estar apelando que de vez em quando eles se esquecem que devem estar nessa luta com o nosso canal. Mas, meus caros e minhas caras, eu volto ao assunto do golpe de Estado tramado no Brasil. É preciso que as pessoas entendam uma coisa, quem vai dar um golpe de Estado, ele não fala que vai dar. Mas nós temos uma figura muito interessante no Brasil que é o presidente Jair Bolsonaro. Ele mente de todas as maneiras, é difícil você saber quando ele está falando a verdade. Entretanto, num ponto, ele não quis mentir. Quem prestou atenção? Os 9 milhões de pessoas que se engajaram no dia que o Jair Bolsonaro deu aquela entrevista na Rede Globo, a Bonner e a Renata, e ele, em momento algum, se comprometeu em aceitar o resultado das eleições. Mesmo com a insistência de Bonner, ele pediu para mudar de assunto e ele não quis mentir naquele ponto para não desestimular os seus apoiadores, porque você está muito enganado achando que isso é só coisa da cabeça dele. Normalmente, meus caros e minhas caras, qualquer general desses que estão no poder hoje, no voto, jamais seria um deputado. Alguns nem vereador seriam. Seria, desculpe. Ou seriam, desculpe. O fato é o seguinte, é que é uma oportunidade que esses militares tiveram depois do golpe de 64. Antes disso, lá atrás, é bom que a gente puxe a história para explicar, quando Getúlio Vargas, que também era um egresso do exército, ele simplesmente também fez uma ditadura em 37 e nomeou os governadores do Brasil por inteiro, quase todos militares. Alguns dos prefeitos das principais e importantes cidades do Brasil, também militares. A partir dali, Juracir Magalhães, por exemplo, se tornou governador da Bahia, embaixador do Brasil, nos Estados Unidos, figura importante. E outros tantos. Então, é só para vocês entenderem. O general Braga Neto, por exemplo, que teve a oportunidade de, como governador militar do Rio de Janeiro, ter entregue a você alguma coisa. E o que que esse general mostrou no relatório dele, depois de quase dois anos de intervenção militar no Rio de Janeiro? Descobriu tudo. Descobriu Adriano da Nóbrega, Fabrício Queiroz, o sargento, o Rio das Pedras. Descobriu absolutamente tudo. E o que que ele fez com essa informação? Preste atenção no assunto. Virou ministro de Jair Bolsonaro. Depois virou o que? Candidato a vice-presidente de quem? Jair Bolsonaro. Experiência política, zero. Quando foi para a experiência administrativa civil? Zero. Então, o tal do Pazuello, aquele monstro que conduziu a tanta morte o povo brasileiro, se não tivesse a oportunidade de assumir cargo no governo Bolsonaro, não poderia ser candidato a deputado como está sendo agora. E aí pode até vencer as eleições. Então, é preciso que os senhores entendam o seguinte, que a oportunidade que essas pessoas têm de ocuparem cargos públicos é só se tiver uma coisa dessa que é o fenômeno de Jair Bolsonaro ter sido presidente do Brasil. Aí todo mundo encosta, porque para pedir o voto na rua, alguém votaria em general Mourão em vitória da conquista para ser vereador? Duvido que ele tenha cem votos aqui. Mas ele virou vice-presidente da República agora, se agora ser candidato ao Senado lá no Rio Grande do Sul. E ainda é o irresponsável de dizer que, chegando ao Senado, constituí maioria para impichimar o ministro Alexandre de Moraes, que fez tudo dentro da legalidade, que não comete um erro jurídico, mas aí fica um bando de idiotas dizendo que o ministro está errando. Não sabe de nada, não sabe o que está falando, não analisa a lei, está errando onde? Talvez o general Mourão quisesse que Alexandre de Moraes fosse igual a ele no passado, quando apoiava a ditadura, a tortura e a prisão no escuro das pessoas, ou a prisão das pessoas no escuro? Porque era assim que eu exageria. Vocês acham que existia alguma ordem legal de algum juiz para que se torturasse as pessoas no Brasil de 1964 até 1982? De jeito nenhum. As pessoas eram sequestradas. Quem não se lembra em Vitória da Conquista, quando o doutor Rui Medeiros foi sequestrado, já no final dos anos 70, em Conquista, ali na porta onde a loja americana hoje, eu acredito, sequestrado. E a ditadura já estava morrendo. Então, o ministro Alexandre de Moraes atendeu um pedido, meus caros, nessa busca e apreensão dos celulares desses elementos, que estavam tramando um golpe. Porque existe aquele pessoal do braço armado, existe o pessoal do braço financeiro, porque eles não têm coragem de partir para uma luta bélica, eles não têm coragem, mas eles financiam essas lutas. E o ministro Alexandre foi informado disso, tinha que ter tomado a providência. Agora, ele não sabia que o procurador da República tinha relações muito amistosas com um desses elementos? Os elementos receberam seis horas da manhã, a polícia, como qualquer elemento recebe, mas aí reclamam por quê? Porque acham que o que tem do dinheiro é melhor do que o que não tem. Eles todos, que vocês vão ver mais adiante, devem, eu não posso fazer afirmação, devem estar misturados com aqueles outros tantos que patrocinaram aquela balbúrdia no dia 7 de setembro, quando eles iam explodir um caminhão em cima do Supremo Tribunal Federal. Só não sabe disso quem não quer. E aí, o presidente Jair Bolsonaro faria mão de gato, botava a mão e tirava. Que dia você viu na história da República Brasileira um presidente da República com seu ministro da Defesa e seus puxa-sacos sobrevoar de helicóptero a sede do Tribunal de Justiça? Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, com que intenção? E os focos em direção ao Supremo? E o jipe, o clavo, um soldado que o bananinha de filho de Jair Bolsonaro, o rapaz da... Aquele rapaz que tinha 700% de lucro na loja de chocolate, falou, não estou gostando disso, eu vou vender. O homem da rachadinha. Mas não é a rachadinha como você pensa que acontece em Vitória da Conquista, não. É rachadinha pesada. 10% seu, 90% meu. Pois é. Então, essas pessoas estão sonhando com o golpe. Aproveitando a sociopatia de Jair Bolsonaro. Jair está apavorado, com medo de ir para a cadeia. É o tanto de inquérito que ele vai ter que responder. E aí, imagina-se o quê? Como presidente da República, ele ficando mais 4 anos, é fundamental que o Congresso Nacional o deponha. Não vai acontecer nunca. Porque ele comprou o Congresso Nacional com 52 bilhões de reais. Aí você fala, Paulo Nunes, onde é que você achou esses 52 bilhões? Olha só. Em 2020, 21 e 22. O tal do orçamento secreto, meus caros. Não são 18 bilhões agora, não. São 52 bilhões para os deputados amigos. não teve um real para o deputado Valdenor. Um real para nenhum deputado da oposição. Eu digo da verba que não é a verba parlamentar que todo deputado tem direito de 15 milhões de reais por ano para administrar para administrar sua base eleitoral. Mas, para senador amigo, 300 milhões. Para deputado amigo, 200 e tantos milhões. O Arthur Lira, presidente da Câmara, recebeu tanto dinheiro que o seu prefeito amigo está lá enrolado com questão de 10 a 13 milhões de reais que o cidadão passou a mão. Então, essa corrupção já vem andando assim. E aí, o que acontece? Nada que Jair Bolsonaro fizer, as pessoas acham que teve nada. Por exemplo, a imitação de Jair Bolsonaro àquela pessoa sofrendo e morrendo da Covid, ninguém comenta. O bolsonarista acha que aquilo é natural. Ninguém diz nada quando Bolsonaro manda uma mulher repórter, cala-ouca, quando tenta tomar o celular de um cara que estava filmando ele. Agora, se fosse qualquer outra pessoa, isso não pode. Jair Bolsonaro entra na Igreja Evangélica e se finge de evangélico. Depois, ele vai para a Igreja Católica e se finge de católico. O evangélico não acha nada demais. Jair Bolsonaro agora recebe o coração de Dom Pedro. O cidadão que é evangélico não gosta disso, não. O evangélico de raiz. Mas, como o evangélico pentecostal não importa com isso, não tem problema nenhum. Aí, Jair Bolsonaro não importa. Agora, se fosse outro candidato, aí, nós vamos criticar. Então, baseado nisso, o que eu digo aos senhores? Vocês acham que um Silas Malafaia da vida não quer um golpe militar? Um golpe de Estado? Quer. Por quê? Porque ele vai ter muito mais poder sobre os seus fiéis. com todo respeito à família do pastor Valdomiro de Vitória da Conquista. Mas, quem foi o grande membro da igreja evangélica? Eu não digo evangélica, porque naquele tempo não podia dizer assim, era a igreja batista. Primeira igreja batista de conquista. Maior colaborador das forças armadas, informando cada pessoa de conquista que tinha visão progressista. A cidade de conquista toda sabe das pessoas que têm meia idade para cima. Mas, ninguém comenta, mas é verdade. A nossa igreja Câmara de Vereadores homenageou o pastor Valdomiro com o nome de uma rua em conquista. Claro que eu não faria isso jamais. Como acho que Vitória da Conquista não pode ter nenhuma rua lembrando a ditadura militar. tem uma rua chamada Presidente Médici ali no centro da cidade que foi colocada por João Usura. João Usura pegou lá e botou a placa e a rua virou. Entenderam? Então, existe muita gente que gosta do golpe porque aí acham que vão levar algum tipo de vantagem. Primeiro, os militares que vão ter um poder que jamais teriam. Segundo, alguns líderes religiosos e até católicos também. Predominantemente os evangélicos, mas tem bispo católico aí doido por um golpe, porque sempre vai ser assim. E tem muita gente em Vitória da Conquista que quer o golpe sabe por quê? Porque vão voltar, caso aconteça, ao passado, onde qualquer fazendeiro de Conquista mandava dar a surra em quem queria e bem entendia e na hora do inquérito o delegado dizia para o apanhado meu filho, por que você fica com essas ideias de comunista? Aí você sempre vai apanhar, mas não tomar a providência nunca contra o agressor. Portanto, tenham na sua cabeça, mesmo com o movimento gigantesco da sociedade civil brasileira dizendo que não aceitará o golpe. Mesmo assim, isso não está descartado. De forma nenhuma, Bolsonaro abriu mão disso. Porém, com as ações do ministro Alexandre de Moraes, o xerifão, o xandão do Brasil, que foi capaz de mandar aquele responsável marginal, Roberto Jefferson, para a cadeia, fazer com que aquele outro marginal, Alain dos Santos, bater-se retirada do Brasil, mandar para a cadeia aquele jornalista Oswaldo Oswaldo Eustaco, sei lá, colocar as condições naquela Sara Jane, Sara, Sara Jane, não, desculpe, Sara Jane, uma cantora baiana, Sara Winter e outros marginais das milícias da internet. Eu nunca vi tanta mentira na internet, toda hora chega uma mentira, toda patrocinada, agora o que é pior, dentro do Palácio do Planalto tinha um computador que espalhava mentiras aos quatro cantos do Brasil, mas aí, falando isso com os pessoal, com as pessoas, desculpem, que são bolsonaristas, eles acham tudo isso normal, não tem problema nenhum. Agora, se fosse o inverso, você ia para a cadeia. Então, a partir do momento que você acha que todas as falcatruas feitas estão valendo a pena, você encontra as pessoas que estão partidárias do golpe. Não se iludam, se Bolsonaro tem 32% de aceitação no voto, todos esses 32%, são milhões de brasileiros, todos eles querem um golpe de Estado, para eles não importa a eleição. O Datafolha fez uma pesquisa e 14% dos entrevistados disseram que tanto faz ser ditadura ou democracia, para eles pouco importava. 7% disseram que apoiam a ditadura. Então, você soma os 14% que diz que não tem importância nenhuma e aqueles 7% que são ditadores normais dá 21%. Mais ou menos os 30% que eu falei, porque tem muito bobo que vota porque fulano mandou, vota porque o bispo falou, vota porque o padre falou, vota porque deve o favor. Vocês pensam que não é assim? Eu, que sou uma pessoa razoavelmente bem informada e bem informada, tem hora que eu recebo aqui no meu zap alguém pedindo voto para um candidato do... É engraçado, o cidadão não tem desconfiômetro e manda um zap para Paulo Lunes pedindo para votar no deputado dele. Vê se tem condição de um negócio desse. Comigo, imagine com quem não alcançou, não teve a oportunidade de alcançar esse discernimento que eu tenho que eu devo a todo mundo, não é meu? Eu devo aos meus professores, à minha família, aos meus amigos, às pessoas com quem eu conversei. Nem todo mundo tem esse privilégio. Às vezes, você não tem as oportunidades que eu tive, aí você chega lá e o cidadão vota porque ele acha que o voto não vale nada, que de quatro em quatro anos ele vai votar, igual a Copa do Mundo mesmo, tanto faz o Brasil ganhar como ganhar a França, fica tudo normal depois. Só que no caso do voto não fica. Então, meus caros e minhas caras, não foi à toa que Jair Bolsonaro colocou o pastor Ribeiro na educação. Aquilo fazia parte do projeto. Colocou o pastor Arilton Moura e o pastor Gilmar Santos para que os três juntos roubassem o máximo possível para comprometer a cada prefeito daquele que deu o dinheiro também o voto. E a partir do momento que parte daquela verba também iria para a construção de igrejas, igrejas evangélicas é bom que se diga, com todo respeito a vocês evangélicos, aqueles evangélicos que ganharam essa igreja patrocinada pela prefeitura através dessa verba estão ali para apoiar qualquer golpe. quantas pessoas vocês viram arrependidas de ter apoiado o golpe militar de 64? Mas a gente não tem mais tempo de em 2023 termos um golpe de Estado no Brasil e ter tempo para essas pessoas se arrependerem e o mundo já acabou. Então eu digo mais uma vez Jair Bolsonaro só aceitará o resultado das eleições se ele vencer as eleições no primeiro turno se ele não vencer no primeiro turno ele já vai continuar questionando e se no segundo turno se houver ele for derrotado aí que piorou aí ele vai tentar o golpe sim porque ele só aceita o resultado ele já disse só aceita o resultado da eleição se as forças armadas disserem que está tudo certo na verdade ele quer que dentro do quartel das forças armadas seja apurada a eleição só que as forças armadas não tem esse poder e se realmente você levar as urnas para serem apuradas nas forças armadas eu teria coragem de dizer para que o senhor é o seguinte não precisa nem votar eles vão falsificar olha eu respeito as forças armadas mas eu tenho o maior respeito é pela história do Brasil e eu não conheço nenhum episódio dentro do Brasil que as forças armadas nos deram orgulho é difícil ter coragem para dizer isso mas eu tenho porque se você pegar a história do Brasil e for ler você vai ver que as forças armadas foram capazes das maiores atrocidades contra o povo brasileiro não se fala só do golpe militar de 64 onde várias pessoas morreram outras tantas foram torturadas dois mil brasileiros colocados para fora do país pessoas que quando voltaram fizeram a revolução administrativa nesse país como Valdir Pires Leonel Brizola Doutel de Andrade Biguela Reis Renato Ascher lá no Maranhão Virgil Dazio Sena e outros tantos esses homens eram ruins para o Brasil enquanto isso 21 anos de ditadura militar e o país foi o frangalho arrasado esfarrapado Brasil chegou a um ponto meus caras e minhas caras que tinha uma lei proibindo você de andar com 80 quilômetros mas não era para preservar sua vida é porque não tinha combustível para botar no carro chegou ao ponto de você abastecer o carro e pagar uma taxa para o governo chamado empréstimo compulsório do combustível o país em 1985 com a administração das forças armadas chegou ao ponto do coronel Jarbas Passarinho dizer vendendo todo o café que o Brasil produzia não dava para comprar o combustível para sustentar o país a dívida externa brasileira passou de 100 bilhões de dólares em 1985 e o Brasil só veio respirar financeiramente em 2008 quando Lula colocou 380 bilhões de reservas internacionais nos cofres do Banco Central nunca na história alguém juntou 38 quanto mais 10 vezes esse valor as reservas brasileiras deixadas por Lula eram 378 e 900 para ser mais exato hoje no governo do Bolsonaro as reservas brasileiras em dólar é de 356 bilhões esse restante aí ninguém sabe onde foi que ele gastou então quem é que não vai querer dar o golpe depois de ter administrado esse país deixado com a inflação de 12% ao ano quando antes era 2 que chegou a colocar o litro de gasolina quase a 8 reais quando no passado não chegava a 3 o botijão de gás que era 30 virou 150 todo o descontrole aí aparece com a deflação mas você vai comprar o litro de leite ali quanto é custa o arroz 5 reais o quilo então como é que o pobre compra arroz feijão leite manteiga pão a verdura e tal aí paga o transporte coletivo caro paga água caríssima paga energia caríssima vai sobrar o que para o cidadão já que 50 milhões de trabalhadores brasileiros ganham apenas 1 mil reais por mês então é claro que tem gente interessada no golpe não esses pobres coitados que ganham 1 mil reais por mês mas aqueles que ganham mais do que isso e que tem total interesse de manter a escravização do povo portanto não se iludam Bolsonaro tem na sua cabeça prontinho o golpe agora se Lula não ganhar a eleição aí não tem golpe porque ele não vai dar golpe contra ele mesmo e nem será necessário quem vai governar com mão de ferro prejudicando a todos que se colocarem no seu caminho como contrários boa noite